Descubra como a cúrcuma ajuda no mal de Alzheimer. Mesmo que esteja comprovado que a cúrcuma pode melhorar a condição dos pacientes com Alzheimer, devemos saber que cada caso é diferente e que não se trata de um condimento milagroso. A cúrcuma é um dos condimentos mais conhecidos dentro do catálogo de ingredientes naturais para proteger o corpo e melhorar a saúde. Provém da Índia, e suas aplicações gastronômicas e medicinais se espalharam para muitos lugares do mundo ao longo da história. Além da cúrcuma ser a responsável por sua cor característica, participa em mais de 150 atividades terapêuticas. Isso se deve à sua ação anti-inflamatória e antioxidante, que intervém em funções vitais para o corpo, reduzindo os riscos de câncer e outras patologias quirônicas. De fato, estudos asseguram que a cúrcuma tem o poder de cruzar a barreira hematoiancefálica, o que a torna promissora na prevenção e tratamento de transtornos neurológicos. Um dos estudos mais destacados sugere que menos de um grama de cúrcuma por dia, tomado durante três meses, pode favorecer os pacientes com Alzheimer. Como a cúrcuma ajuda os pacientes com Alzheimer. A doença de Alzheimer está catalogada como a forma mais comum de demência. Caracteriza-se pela perda da função cognitiva. No mundo, existem mais de 26 milhões de pacientes com esta doença. Ainda mais, estima-se que para o ano de 2050 a prevalência se quadruplique. Até hoje não existe uma cura e os tratamentos com medicamentos convencionais não são muito efetivos para o controle dos sintomas. Por isso, muitos estão centrando suas pesquisas nos efeitos de controle que ingredientes naturais como a cúrcuma apresentam. Este condimento natural vem dando resultados positivos sobre os pacientes diagnosticados. Tudo aponta que tem o poder de melhorar sua condição. Em um estudo titulado Efeitos da Cúrcuma sobre a doença de Alzheimer com sintomas comportamentais e psicológicos de demência, que foi publicado em 2012, os cientistas descreveram três pacientes com esta doença. Seus sintomas comportamentais melhoraram depois de receber 100 miligramas de curcumina por dia durante 12 semanas. De acordo com a informação divulgada, os três pacientes mostravam irritabilidade, agitação, ansiedade e apatia. Dois pacientes sofriam de incontinência urinária. Foram prescritas cápsulas de pó de cúrcuma e começaram a se recuperar destes sintomas sem nenhuma reação adversa com relações a sintomas e testes clínicos. Os pesquisadores concluíram que tanto os sintomas dos pacientes como a carga de seus cuidadores reduziram. De acordo com estudos, a curcumina é a responsável por provocar os efeitos positivos nos pacientes. Esta substância ativa aumenta a depuração da placa patológica beta-meloide, é, combinada com a vitamina D3, e seu processo neurorestaurador é ainda maior. A curcumina transpassa com facilidade a barreira hematoia encefálica. A alice une com os beta-meloides, proteínas anormais que foram encontradas no cérebro dos indivíduos com a doença. Suas poderosas qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes reduzem os sintomas que se produzem por excesso de inflamação no cérebro e a oxidação celular. Além disso, a curcumina interfere na expressão de mais de 700 genes. Inibe tanto a atividade, como a síntese da cicloxigenase 2, e a 5-lipoxigenase 5-lox, enzimas que modulam a inflamação. Como incluir cúrcuma na dieta? Em síntese, a cúrcuma pode ser adicionada em pequenas quantidades a muitos pratos comuns como as sopas, os ensopados e o arroz. Além disso, pode ser adicionada nas vitaminas de frutas e vegetais, para ter um extra de antioxidantes. Em lojas de produtos naturais, podem ser obtidos extratos e suplementos de cúrcuma, os quais podem variar em quantidade de curcumina e qualidade. Ainda mais, uma solução rápida e simples, para aproveitar ao máximo, suas propriedades é através da preparação de um chá. Ingredientes 1 colher de cúrcuma em pó, 10 gramas, 1 litro de água, Como preparar? Primeiramente, adicione a colher de cúrcuma em pó em 1 litro de água fervendo. Em seguida, deixe repousar. Por fim, quando estiver fria, sirva uma xícara de chá, e consuma duas vezes por dia. De forma opcional, pode se adoçar com um pouco de mel. O consumo habitual de cúrcuma, pode reduzir os efeitos do Alzheimer em pacientes diagnosticados, assim como ajuda a evitar o risco nas pessoas saudáveis. No entanto, não é bom ingerir em quantidades excessivas, e tampouco esperar resultados milagrosos. E tampouco esperar resultados milagrosos.